Diga lá É uma dúvida realmente Já tem uns quatro episódios Por que O Bitcoin, as criptomoedas Sendo independente Não dependendo de governo nenhum Por que que esses fatores Influenciam Na subida e na descida dela Sendo que provavelmente Pra mim o fator que deveria influenciar É o Elon Musk que fala merda ou não Mas Tem esses outros fatores Assim como o dinheiro Pensa-se na criptomoeda Como uma independência Do Estado com relação ao dinheiro Mas vai ser sempre assim Sempre vai estar atrelada a decisão do Estado Pra influenciar a queda e a alta Da criptomoeda Quem quer começar Normalmente o que que eu penso assim Pode ir O dinheiro é um só Então por exemplo Se o juros aumenta Do Fed aumenta os juros Ou o Banco Central aumenta os juros Significa dizer que Receber juros Com dinheiro seguro É mais fácil Então Às vezes migra muito O dinheiro da cripto Pra esse recebimento Por que? Porque eu não corro risco De juros A bolsa diminui A bolsa cai A bolsa derrete A criptomoeda cai Por que? Porque você vai investir o seu dinheiro Num lugar riscado Ou você vai investir o seu dinheiro Num lugar seguro Você prefere investir num lugar seguro O teu risco é menor Então normalmente tem essa oscilação Porque o dinheiro ele continua sendo um só Ou ele vai pro juros Ou ele vai pra ação Ou ele vai pra cripto Então tem Isso ajuda um pouco nessa oscilação E além disso Tem também as oscilações Relacionadas a mercado Então por exemplo Quando a Rússia vai invadir a Ucrânia Ou alguém começa A querer expulsar mineradores Você tem o medo De que de repente Os mineradores que sobrem Não sejam suficientes Pra operar toda a rede Ou com qualidade Tem isso mesmo Pode falar isso Não, isso é verdade Do Bitcoin, cara Eu vejo por esse lado assim Como ele tá se provando Uma reserva E o que o Marcelo falou O que o Marcelo falou Na primeira verdade Quando os governos resolvem Aumentar os juros E a certeza de você ter O retorno é maior Percentualmente falando No curto prazo Eles deslocam pra lá Mas do Bitcoin pra ele ter Essa oscilação São vários fatores Tem aquela questão Das baleias de Bitcoin Que faz uma certa Manipulação de mercado Tem a questão Delas operarem alavancada Aí fala Ela despenca E eleva o mercado Esse é um fator E o outro Que eu considero Do Bitcoin É a questão Dos juros A questão Das baleias E um outro Cara Aí entra também O lado empresarial De pessoas influentes Como a gente fala O Elon Musk E também tem O que a gente falou O profile Que influencia E a gente não sabe Ele é a mais Tem uma coisa Que eu quero falar Que eu tô esquecendo aqui Mas eu vou lembrar Se eu lembrar Eu corto aqui no meio E falo Seria os fatores principais Em relação ao Bitcoin Agora por exemplo Ela é a mais descentralizada Realmente não tem dono Só que tem aqui Por exemplo Você pega uma outra Uma normalmente Você vê que ela é mais concentrada Tipo o Ethereum Até o Cesar comentou Algo que eu não tava lembrando Que na rede do Ethereum Tem os mineradores ocultos Ninguém sabe quem que é Então você pode Vamos supor assim O Vitalik Que inventou o Ethereum Ele pode ser um grande Minerador oculto Você pensa que a rede É descentralizada Mas não é tanto Do Bitcoin já é Espalhou tanto Tipo tem 100 mil nós Do Bitcoin E o Hashrate Esse dia bateu O recorde De processamento Então ficou mais difícil Ainda fraudar a rede E a rede inteira é pública Bom, mas voltando Sim Bom